Sim, é mês de ofertas aqui na Fiat Amazonas Casa Verde. Deu a louca no gerente, ó. Isso aí, mega oferta Fiat Amazonas. Vamos cobrir qualquer oferta de concorrência, não vamos perder nenhum negócio. É nesse final de semana, a Marcelo disse, tá dito. Então vamos falar do Mobi? Abaixou, hein? Nesse preço não. Sabe quanto agora? 35,990 é completo o carro. Maravilhoso. Vem fazer um test drive, despencou o valor do vidro. A família tá adorando esse carro, que é o Cronos. Cronos, a partir de 53,990. Abaixou o preço. Nesse preço aí não, tá? Tá bom, despencou. Gostei disso e o público gosta também. Argo é um sucesso. Argo a partir de 44,990, 1.0. E tem mais, taxa zero toda a linha, tá bom? Toda a linha. Gostei, tem diversas cores, vende de perto. Tá bombando nas ruas. Sou apaixonada por Toro. Toro, você tem CNPJ? Imperdível, tá? Bônus com 23%, tem desconto toda a linha Toro. E tem mais, temos também bônus até 10 mil reais na troca da Toro Varejo. Com certeza, eu adorei. Ah, mas não acabou não? Vamos lá pro Semi Novos, que tá sim de oferta. É isso aí, 90% da FIP. Fechou os carros do anúncio, transferência grátis. Vamos começar, Marcio? Vamos começar, cara. Me conta, fala da Toro, que é o carro da casa. Uma Toro Findo, 1.8 automática, 71,590. Tá abaixo do valor do vidro e tem o HB20 também. O HB20 S manual, 2018, 48,590. Gostei também. Tem o HB20 aqui do lado. O HB20 Comfort, 2013, 29,990. Uau, carros revisados com garantia, transferência grátis, Renegade. Uma Renegade Turbo Diesel, 2.0 2016, 77,990. Tem a ideia que é o carro da casa. Uma ideia de Venture, 2011 automática, 26,990. E o Corolla? Corolla GLI, 2019, 73,990. Abaixo do KM. Todos abaixo do valor do vidro são vários endereços de Piranga, Vila Guilherme. Tem Sumaré, Pirituba, Radial, Santana e aqui na Casa Verde... Avenida Engenheiro Caetano Alvarez, número 3736. Adorei, o telefone. 32 17 67 77. Com certeza, seu carro tá aqui. Fit Amazonas, Casa Verde. Aproveite.